Eu quero mostrar para vocês o tamanho dessa instalação, em 1,82m, e a instalação é realmente muito grande. E a Sheila Ayo, e aí eu sempre falava errado, eu falava Ayo, e na verdade ela me corrigiu, e é Ayo. E a Sheila Ayo, ela fez essa instalação para também representar os povos originários, os povos negros originários. E aí ela estava me contando sobre essa palha, eu não conhecia essa palha, eu não sei se vocês conhecem de onde é essa palha. Essa palha serve para muitas coisas, ela serve para fazer tapeçaria, ela serve para fazer potes, ela serve para muitas coisas. Mas ela é usada muito mais para fazer tranças e coisas que vão enfeitar o lugar do candomblé, o lugar onde eles habitam ali, dessa estrutura toda, e como que ela usa essa palha. E aí ela me contou, eu não sabia, não sei se vocês sabem também, mas ela me contou que essa palha, ela é a palha da árvore do dendê. E ela estava me explicando que essa palha do dendê, da árvore do dendê, aquela que faz o azeite, essa mesma. E ela trouxe essa palha para representar essa cultura, a cultura negra, a ideia de que o corpo está habitando um lugar. Eu acho que é super importante a gente falar dessa ideia desse corpo negro que está ocupando esse lugar. E aí ela fala muito disso, é uma mulher empreendedora, dona de si, negra, que fala sobre essa ideia de ser negra e essa ideia de transformar isso tudo em uma instalação. E aqui você pode ver que ela fez esses desenhos todos para simbolizar essas tatuagens e essas menções. Ela diz que esse negócio branco, esse pó branco que ela usa, é efeito de uma pedra e eles raspam essa pedra. É uma espécie de gesso, alguma coisa calcária. E aí eles raspam essa pedra para fazer essa pintura corporal. E é muito legal porque ela conseguiu misturar esses adereços, esses apetrechos, para fazer uma instalação inédita e que pudesse ocupar essa exposição também como um corpo. A exposição se chama Como Eu Existo e não é por acaso. Ela se chama Como Eu Existo justamente porque a gente está falando de existências aqui muito diferentes, muito distintas, mas que ao mesmo tempo se conectam simplesmente por serem existências, por serem conexões com os corpos que ocupam um espaço. E ela também foi feita para ver tanto de dentro, igual eu estou vendo aqui com vocês, mas ela foi feita para ver de fora também, que fica lindo também. E à noite a iluminação também dá um charme bem especial.